O PROCON vai fazer uma pesquisa do preço do combustíveis todo mês aqui em Campo Morão. Vamos conversar então com o Sidney Jardim, diretor do PROCON, que vai dar mais detalhes pra gente. Sidney, por que então essa pesquisa todo mês? Olha, porque nós queremos colaborar com a sociedade de Campo Morão, com o consumidor, em relação ao preço do combustível. Nós temos muita reclamação do valor do combustível aqui em Campo Morão, dessa diferença de preço. E nós já viemos com a prática de fazer, e já fizemos no ano passado, pesquisa do material escolar, pesquisa de cesta básica, pesquisa do ovo da Páscoa, no período da Páscoa. Esse ano nós começamos com a pesquisa no kit Covid, que pegou muito bem, a sociedade gostou e aprovou, até porque houve uma queixa que estava tendo aumento abusivo em Campo Morão, o que ainda está sendo investigado pelo PROCON, e nós estamos fazendo essa pesquisa. E nós temos no mínimo mais duas pesquisas pra fazer. Essa do combustível nós começamos, fizemos a primeira agora, e a ideia é exatamente trazer pra população a oportunidade dela ficar em casa, e através do nosso Facebook, das redes sociais, as mídias sociais da Prefeitura e do PROCON, ela tem informação antes de sair de casa, de qual o valor do combustível. E também de incentivar a própria população a pesquisar. Nós fizemos a primeira pesquisa, divulgamos essa primeira pesquisa, e o retorno foi muito importante. Você veja, por exemplo, o álcool em Campo Morão. O preço mais barato é R$ 4,59, o mais caro é R$ 5,09. Se a gente prestar atenção, essa diferença do mais caro pro mais barato, a cada 10 litros abastecido, você economiza um, você ganha um. Então, é importante pesquisar o preço, é importante descobrir onde está mais barato, onde tem um produto bom, e daqui uns dias nós vamos começar a fazer essa pesquisa, a ferir também o produto, se está bom ou se não está em Campo Morão. Enfim, é o trabalho do PROCON. E o que eu venho trazer aqui em primeira mão na TV Carajás, que é uma grande parceira do PROCON, sempre nos ajudando a divulgar o trabalho nosso, é que nós vamos começar ainda, até o final desse mês, a pesquisa também do gás de cozinha. É outra necessidade que a gente vê, nem pediram para nós ainda, mas a gente sente isso aqui no PROCON. Então, eu já defini isso, estou preparando a estrutura aqui do PROCON. Também vamos fazer com o gás de cozinha. Ou seja, nós queremos aquilo que é de mais importante para a sociedade, a gente fazer essas pesquisas, entregar para eles enquanto eles estão na sua casa, para poder, antes mesmo de sair de casa, saber qual é o local mais barato e poder comprar com mais tranquilidade. Essa é a nossa ideia aqui no PROCON.